Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal Donza Vovó. Eu sou a Vilma e hoje vou te dar mais uma sugestão de uma lembrancinha muito fofinha para a Páscoa. Olha só que bonitinha que eu vou te ensinar para você aproveitar latinhas que de repente você tem aí na sua casa. Então você pode fazer uma lembrancinha muito fofinha como essa. Olha só que gracinha. Lembrando que você pode fazer também, adaptar essa lembrancinha para outros temas também, inclusive para o dia das mães, tá bom? É só você mudar aqui o enfeite que você pode fazer para outros temas também. Aqui eu estou dando a opção de coelhinho, mas você pode fazer de ovelhinha também. Olha só que gracinha. Gostou da sugestão? Quer aprender? Então vem comigo, venha ver como eu fiz que eu vou te ensinar o passo a passo. Então vem comigo. Bom, então como eu disse, você vai precisar de uma latinha. Aqui eu estou usando uma latinha de caputino, tá? Mas você pode usar uma outra latinha que de preferência que tenha a borda assim dessa maneira, que você não tenha que abrir com abridor. Porque quando abre com abridor, fica aquelas pontinhas e pode até machucar a criança, tá bom? Então, prefira uma latinha que seja dessa maneira aqui assim, a boquinha, tá bom? Então você vai precisar de uma latinha. Eu estou usando aqui, olha, você vai usar uma tira de EVA. A medida da tira de EVA vai depender muito da latinha que você for usar, tá bom? No caso aqui, para essa daqui, olha, eu estou usando uma latinha que dê para cobrir toda a minha latinha aqui, olha. Tanto na altura como no comprimento, tá bom? Para essa latinha aqui, eu estou usando essas medidas aqui, olha, tá? Que é 25 centímetros de comprimento e de altura tem 9 centímetros. Eu estou usando também tecido. O tecido é a mesma medida daqui da latinha, porém, você acrescenta 1 centímetro a mais de altura. Então, seria 25 aqui de comprimento. Esse aqui é para o tecido, ó. Seria 25 centímetros aqui de comprimento e 10 de altura, tá bom? Vai precisar aqui de rendinhas. Eu estou usando aqui uma pasta manaria, tá? Você pode usar o que você desejar. Uma fitinha de cetim. Estou usando aqui um aplique aqui de graminha. E você, estou dando a opção aqui de você usar também apliques aqui de ovelhinha ou de coelhinho, tá bom? Você pode fazer aí o aplique que você quiser de EVA, tá bom? E também aqui um outro pedacinho de EVA que é para poder fazer o fundinho aqui da latinha. Bom, a primeira coisa a fazer, você vai colar esse EVA aqui na latinha, olha. Como você está vendo, essa latinha aqui, aliás, o EVA, ela tem a mesma largura e o mesmo comprimento para poder forrar toda essa latinha aqui, olha. Bom, aqui eu estou usando a cola quente, tá? Eu não coloco cola aqui na lata toda, não. Só de vez em quando aqui. Olha. Então, você vai envolver toda essa latinha aqui, olha. 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 Dessa maneira aqui, tá? E aqui o fundinho, você vai pegar cola de quadra instantânea e você vai passar bastante cola aqui, olha. Aqui onde está o EVA, olha. Pronto. E você vai colar num pedacinho aqui de EVA. Vamos esperar secar aqui um pouquinho. Enquanto a gente espera aqui secar um pouquinho, eu vou pegar aqui o tecido, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha passa-manaria e eu vou passar cola aqui, olha, na beirinha aqui. E vou colar a minha passa-manaria. Dessa maneira. Olha, pra ficar um acabamento bonitinho aqui, o nosso tecido. Aqui a gente corta o excesso. Certo? Vamos ver se já secou aqui a nossa latinha. Ó, depois que secou, você vai pegar uma tesoura, aqui eu estou usando uma tesoura fantasia, que chama de picotar, tá? Mas se você não tiver, você pode usar uma tesoura comum mesmo. Então, aqui você vai recortar, olha. Pra dar um charminho todo especial aqui na nossa latinha. O que você vai fazer agora? Agora, aqui, olha, nessa emenda aqui, ó, você começa aqui nessa emenda. Você vai fazer o seguinte, você vai passar um pouquinho de cola aqui, ó. E vai colocar aqui, bem a beirinha aqui do tecido, ó. E vai colando aqui toda a volta. Lembrando que esse tipo de lembrancinha aqui, você pode fazer pra outros temas também, tá? É só você mudar aqui, em vez de colocar o coelhinho ou a ovelhinha. Você pode colocar uma flor, enfim. Você usa a sua imaginação pra você fazer um outro tipo de decoração, dependendo, lógico, do evento que você for fazer, né? Pode fazer pra festa infantil também. Pronto, aqui, ó, a gente já terminou. A gente vai colar aqui, olha. Certo? Agora, aqui, a gente vai passar cola aqui também, olha, na beirinha aqui, ó. E vai colar aqui, ó. Se você não quiser usar aqui o tecido, você pode usar feltro também, tá? Pode usar TNT, se você não quiser gastar muito, você pode usar também o TNT, que também fica muito bonitinho. Então, vai ficar assim, dessa maneira. Agora, aqui, pra fazer o acabamento aqui embaixo, você vai pegar uma outra, uma outra passamanaria, e você vai fazer o acabamento aqui embaixo, olha. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Ah, e caso você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque vai vir muita coisa legal ainda. Tô preparando umas peças muito lindas pra te ensinar agora pro Dia das Mães. Peças que vocês vão poder fazer e ganhar dinheiro, tá? Pronto, olha, então, aqui, já está todo envolvido aqui. Olha só como ficou bonitinho a nossa latinha, já está quase prontinha. Agora, aqui dentro, você coloca bombons, trufas, um presentinho, é o que você quiser, e é só fechar aqui, olha. Você vai pegar a fitinha de setinha. Essa fitinha de setinha aqui, ela tem 30 centímetros, tá? Pra você poder fazer um lacinho aqui bonitinho. Então, aqui, a gente amarra, olha. Faz um lacinho. Olha só que bonitinho que ficou. Certo? Agora, aqui, aqui eu tô dando a opção de colocar uma graminha, tá? Se você não quiser colocar graminha, você não coloca. A gente vai posicionar aqui, olha, a nossa graminha. E vamos colar. Vamos colar. Aqui também. Viu como é fácil de fazer? Fala aí pra mim, se você gostou da sugestão. E me dá a sugestão também, se você quer mais lembrancinha de Páscoa, ou se você quer já lembrancinha pro Dia das Mães, pra você ganhar dinheiro, tá? Deixa aqui nos comentários. Aqui, então, prontinha a nossa latinha. Você vai ter a opção de colocar um coelhinho. Você vai colocar um coelhinho aqui assim, olha. Certo? Ou então, você vai colocar uma ovelhinha. Tá? Eu vou colocar aqui a ovelhinha, que é pra poder fazer par com essa de menininha, tá? Aqui, a ovelhinha de menininha, eu coloco um lacinho aqui. E o do menininho, eu coloco um lacinho aqui pra ficar a gravatinha. Tá bom? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a minha playlist, onde tem vários vídeos muito fofinhos, de opções e lembrancinha de Páscoa também. Tá bom? Se você quiser conhecer outros trabalhos, que eu já fiz aqui no canal, eu vou deixar aqui abaixo, a minha playlist com outras dicas e sugestões de lembrancinhas para Páscoa também. Tá? Pronto, já está prontinha aqui a nossa lembrancinha. Olha só que fofura que ficou. Olha, então ficou aqui o casalzinho de ovelhinhas, que você pode presentear aí, pode encher de chocolatinho aqui dentro e presentear. Ou então, você pode fazer aqui de coelhinhos, tá bom? Aí você escolhe o que você quer fazer. Tá bom? Então, é isso aí. É minha sugestão de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já deixa aquele joinha pra mim, tá? Deixa o seu comentário. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!